Olá, sou o Romel Felipe, embaixador da Vela para o Brasil. Hoje eu vou apresentar Oil & Fuso Color, um novo ritual de beleza para cores vibrantes e proteção contra danos no cabelo. Na modelo Camila eu vou trabalhar com Blonder e Oil Reflection para resultado de tons dourados e proteção da cor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.